Bem, caros amigos, estamos aqui na Ilha Terceira, neste dia 19 de Março de 2024, um belíssimo dia aqui, um dia de verão, parece que vai agora fazer uns dias bons, temos aqui o anticiclone, aqui sobre os Açores, e estou a passar aqui no centro dos altares, estou já aqui a ver ali a igreja. Hoje é dia do pai, todos os dias são dias do pai, mas o dia que se designou é um dia mais lembrado, eu quase todos os dias passo aqui para trás e para a frente, e pronto, lá uma vez ou outra entro, mas passa-se dias e dias que a gente passa, olho aqui para dentro, lembro-me, o meu pai e tantos familiares meus, a minha avó que me criou, os meus tios, estão aqui, minha bisavó também, mas hoje vou entrar aqui para uma lembrança. Estou aqui mesmo junto à porta da igreja, estes degraus, degraus que já quantas famílias, já quantos homens, já quantos pais tiveram aqui a casar com alegria, desceram estes degraus, constituíram família, tiveram anos aqui na freguesia, uns com mais sorte na vida, outros com mais sorte, mas viveram o seu tempo, viram aqui a igreja, vieram aqui aos domingos à missa, vieram aqui batizar os seus filhos, vieram aqui naqueles domingos com as suas melhores roupas, e tanta história, tanta história, tiveram aqui na escola, aqui, antiga escola, aqui agora museu, eu próprio estive aqui e ainda apanhei um bocadinho aqui, estive aqui neste edifício, um edifício com pedra, mas tanta memória, tantas memórias, e também aqui a ribeira de São Roque, a ribeira de São Roque, quando a gente era pequenos, na escola, vínhamos brincar, peças poças, apanhar range, eram as nossas brincadeiras de antigamente. Seis horas da tarde deste, uma belíssima tarde linda, que apetece andar, apetece olhar para este céu azul, para o nosso mar, para as nossas pastagens, eu venho aqui, ainda quando a gente vem aqui e sai outra vez, mas há sempre o, aquele dia que entra e não sai, quantas, eu olho para estas fotografias, para estas cruzes, para estas, essas espulturas, e aquelas que têm fotografias, eu conheço esta gente quase toda, menos aquelas mais antigos, mais antigos, mas tem aqui muita gente que eu conheço, e que eu era pequeno, estou a vê-los com os seus carros de boas, para trás, para trás, para a frente, toda esta gente, quanta vida, quanta vida está aqui, olha, mesmo aqui nesta sepultura, já esteve a minha avó, ainda tenho aqui a fotografia dela, a minha avó que me criou, Amélia Esteves de Xantes, mas até os ossinhos dela já tiraram daqui, e já está aqui o tio Arnaldo, epa, o tio Arnaldo, parece, foi um todo dia, epa, que ele estava ali aos pulos, a gente a rir e a brincar, epa, eu vou, ele dizia, epa, eu vou adorar até aos 120, já está aqui um homem que trabalhou, que na base, que teve lavoura, que teve mercearias, e já está aqui no silêncio, em nada, epa, que mistério, que mistério é este, epa, que mistério é este, o que é a vida, o que nós somos, o que é isto, epa, a gente já sabe uma coisa certa, o corpo, a matéria, os ossos, tudo se desfaz e tudo fica em pó, em nada, mas acreditamos que há alguma coisa para além disto, epa, a tia Carluína, a tia Carluína, que era a mulher do tio Arnaldo, ela está aqui, o tio Arnaldo está ali, a 5 metros, onde está aquela cruz, quer dizer, um casal que fizeram uma vida, anos e anos juntos, estão aqui, também partiam um do outro, estudo aqui, no silêncio, debaixo da terra, em nada, para o que é isto, e aqui mesmo ao lado, a um metro, a dois metros de distância, está o cunhado, o meu pai, está aqui o rei do mato, e carambas, o que este homem andou nestas pastagens, nesses matos, passou aqui o teu pai da igreja, como eu agora, de mota, tantas vezes, foi de carroças, foi de burros, foi a urinhar vacas, a mudar vacas, o que se trabalhou, o que se andou, o que se fez, coisas boas e coisas más, e tudo aqui, debaixo desta terra, a vida, o andar, o calçar botas de cano, o acartar-te em chão, e pá, o que é isto, pá, o que é isto, pá, grande mistério, grande mistério, pá, tal pena tudo se acabar, pá. Eu te digno os meus cantares, Ah, eu me aproveite agora. És um homem competente, uma glória dos altares, e com isso fico contente. Chegaste no Orabel, que o pai ficou contente. Não sei o que fazer agora. Ah, nesta hora, estou contente. Mas não foi mais. O pai, hoje, dia de pão por dois, o pai não foi visitar a avó, a campa da avó? Não, não tenho coragem de ir para ali. Hoje, eu te digo antes. Não, tenho coragem de ir para ali, que também vou ir para ali, não tenho coragem de ir para ali. O pai tem medo de se meter, que se pele, não é? Vou, já sei que vou com os outros pão, mas não vou fazer medo, eu tenho medo. Dá-lhe pena, pá, dá-lhe pena, não é? Hoje, tudo que nasce morro, já te disse, tudo que nasce morro, meu amor. Dá-lhe pena. Ele dizia isso muita vez, tudo que nasce morre. E é verdade, pá, tudo que nasce morre. Ele, um homem, estou a ver aqui, essas pastagens por aqui acima, lá em cima o pico rachado, ele andou nisto tudo, ele viu este verde, este azul, como eu estou agora a ver, aquele pico lá ao fundo, ele esteve ali para trás daquele pico, ele ia todos os dias ali para trás, para buscar tinchão, cortar cedros para fazer galochas, ali para trás daquele pico, para o biscoito de Lourenço, e ele ainda com 80 anos, ainda foi ali atrás em mais a gente. Ele viu, ele andou nessas pastagens todas, a ornhar vacas, a comprar gado, eipa, o que este homem andou, o que este homem andou, e agora está aqui, eipa, em nada, no silêncio, grande mistério, pá, grande mistério, pá, o que nós somos, pá, por isso é que temos que pensar nisso, pá, e sermos mais humildes, mais simples, pá, e pensar que todos nós estamos condenados à morte, ora bem, e aqui temos o Sr. Padre Inocenso também, lembro-me bem dele, e quando estava na escola, ele passava para a gente, a gente ia acordar de um beijinho na mão, esteve aqui 62 anos, aqui, nesta paróquia dos altares, o Padre Inocenso Enes, que era natural das cinco ribeiras, eipa, e a vida, pá, a vida, eu de vez em quando venho aqui, fico pensativo, né, entre a vida e a morte, pá, agora acredito que se vivermos no Espírito, formos, eipa, a gente somos pecadores, todos nós cometemos erros, pecados, mas temos que ser bons, pá, o que é que a gente leva aqui da, só, há pessoas que podem não acreditar, mas, e se houver Espírito e tivermos que ser bons, temos as leis para ser bons, os mandamentos, faz isto, não faças aquilo, faz isto, não faças aquilo, então, é a nossa herança que nós levamos, não é dinheiro, não é os carros, não é casas, não é roupas, não é vaidade, tudo, a vaidade toda se acaba aqui, as grandezas do mundo, tudo, todos nós, não é só eu, nem tu, nem aquele, é todo o ser humano vai acabar aqui, portanto, a única herança que podemos levar é a bondade daquilo que podemos fazer, apesar de sermos pecadores, e levarmos uma vida para a amada, equilibrada, uma vida melhor uns para os outros e também pensar no Criador de todas as coisas, no Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, sem ele, então, não há esperança nenhuma, se o ser humano for mau, e peitente, e o mundo está mal, as pessoas estão ruins, os dirigentes mundiais estão desatenhados, estão descontrolados, os seres humanos estão, há uma decadência da sociedade humana, uma decadência a nível individual e a nível coletivo, eu olho para isso tudo, para a beleza do planeta, do mundo, porque é que isso podia ser um paraíso, a terra, se os seres humanos não fossem tão ruins uns para os outros, a ganância, as vaidades, que tudo se desfazem, eu não sei até como é que esses líderes mundiais, que mandam matar milhares e milhares de pessoas, e que fazem leis que têm consequências para milhares e milhares de mortes, como é que esta gente descansa e consegue dormir e não tem consciência e não tem uma percepção de vida e de morte e do nada, de que nós somos pó em nada, tu as pó e em pó te tornarás tudo a vaidade, sem Deus tudo a vaidade, como é bom a gente olhar para este céu azul, para essas tardes maravilhosas, radiosas, ver as nuvens branquinhas, o sol a brilhar, as coisas, as pastagens, o mar, como é bom a gente de estar aqui a respirar vivos e viver em paz. Bem, amigos, foi aqui esta paragem que eu fiz para lembrar o dia do Pai. Nunca se esqueçam dos vossos pais, da vossa família e de serem bons, bons, tentar ser cada dia melhores. Um grande abraço para todos, fiquem bem e fiquem na graça de Deus por todo o mundo. Sabemos que não era para ficar Quantas vezes assim que se aconchiga Mas da vida o destino me adora E sabe-se que a cara de quem chega Não é igual à de quem vai embora Mas já é assim na vida em nossa vida Gente querida O que é saudade?